conversando com Cíntia Máter, a professora no curso Direitos Autorais e Administração de Contratos. Coisa fundamental, seja qual for o tamanho da editora. É isso mesmo, Cíntia? Como é que é esse curso? Essencial para as menores, desde as menores editoras até os grandes grupos editoriais. A gente tem que entender o texto, a imagem, a arte, a tradução, toda essa matéria-prima do nosso dia a dia editorial é coberto por uma legislação específica, tem uma lei específica no Brasil que rege o uso desses materiais, então a gente tem que seguir e estar de acordo com o que reza a legislação e respeitar os direitos desses criadores e criadoras que são tão importantes, se sem eles simplesmente a nossa indústria não existiria. Então, é esse o objetivo maior do curso. Tem prova? Tem trabalho? Como é que é com você, para o estudante do curso? Eu sou uma professora muito tranquila. Não, nós não temos prova e nós temos, na verdade, um formato que ele, ainda que a gente tenha que se basear e o curso seja totalmente permeado pelo texto da lei e não há como fugir disso, né? Ele tem uma... Eu procuro trazer nesse curso muito mais uma abordagem prática Então, a gente se baseia na teoria e no texto legal, mas o que eu procuro trazer mesmo para os ouvintes, para os alunos, é essa, assim, a resolução. É menos o enfoque de olha, tem essa questão e a gente tem agora... É como a gente lida com isso? Como que a gente resolve isso? Então, assim, desde os primeiros cursos das primeiras turmas e hoje eu fico muito feliz de já ter tido muitos alunos e alunas que passaram aqui pelos cursos e que hoje são... têm as suas próprias editoras ou estão em projetos editoriais e que até hoje relatam. Eu falo assim, olha, eu fiz isso porque disso eu sei desde que a gente fez o curso. E alguns são colegas hoje, alguns até se tornaram clientes, mas aqui do escritório, né? Mas, assim, o importante é que a gente também tente trazer essa visão do que é, de como o mercado resolve isso, de como as editoras resolvem essa questão. Eu acho que é o ponto mais importante para mim é que, assim, as pessoas não saiam assustadas, que os futuros profissionais ou já profissionais não fiquem aí aterrorizados de dizer, meu Deus, tem todas essas questões legais que eu tenho que dar conta e sim que eles saibam como proceder com relação a cada uma dessas exigências e requerimentos legais, né? Perfeito. O material do curso fica à disposição, as apresentações da Cintia, então dá para estudar, retomar depois. Cintia, você fala também de questões que são sempre perguntadas, né? Do domínio público, uso de imagem... Limitações. Limitações, principalmente, né? Que é aquela aula que eu vou dizer que o André media sempre, que é uma delícia contar com a sua mediação, mas você sabe que tem sempre essa... São temas que suscitam mais dúvidas. Então, a gente também traz isso e você sabe, a gente traz também uns casos. Eu acho isso importante, a discussão de casos, que a gente discuta como foi disposto, como foi resolvido e como o judiciário acabou decidindo, né? Então, em temas um pouco mais polêmicos, a gente sempre também traz uma ilustração e discute alguns casos, apresenta esses casos, que também é uma forma, né? Primeiro, de absorver como é que aquele texto legal foi interpretado pelo judiciário, né? Sempre tem uma questão de interpretação e essa... E limitação é sempre isso, os casos que suscitam mais dúvidas. ... ... ...